E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e hoje eu vou reagir a mais um vídeo do canal do Taos Bom, eu vou ver hoje o rap do Nagato barra Pain Então sem mais enrolar, vamos ver o vídeo agora Um, dois, três Somente o sofredor Pra entender o sofredor Nagato Leia Taos Eu era bem pequeno, mas ainda me lembro Daquele momento, a dor e desespero Dentro de nossa casa, totalmente indefresos Vendo com meus olhos, tanto sofrimento Meu pai reagiu pra tentar nos proteger A dor daquela noite eu não consigo esquecer Vem meu pai e mãe morrer, foi uma dor pra vida toda Mortos por engano, munícias de Konoha Tempos de guerra, não havia paz Tive que enterrar os meus próprios pais Saí da minha casa à procura de alimentos Já tinha acabado todos os mantimentos Ao longo do caminho a comida acabando Não sobrou mais nada pra ir me alimentando Não tinha mais forças nem pra caminhar Será que vou morrer aqui nesse lugar? Ah, salvo por um cachorrinho Que é perinei Tive meu amigo Não tinha comida Também não tinha abrigo E mesmo assim, ele quis ficar comigo Eu tinha que pedir algo pra nos alimentar As a resposta sempre é a mesma Eu posso lembrar Senhor, por favor, tem alimento pra me dar Não, não temos nada pra pedir em outro lugar Eu gostei dessa ideia que ele colocou pra, no refrão, ele usar a brincadeira entre dor e dor E tem a relação do português com o inglês Em nome da justiça O signo de ódio Que não determina Que a dor Eu busco a paz também A dor O meu nome é bem Conor O salvo por mais uma vez Dividi com o time O pão que eu enriquei O arpons da guerra Assim como eu Que perderam todo com a guerra que acendeu Conor me arrigou Fiz novos amigos Os planos pro futuro Pra botar o nosso destino A paz no mundo inteiro Sim, a gente sonha Voltando pra realidade Voltando pra coisa que eu não lembro mais Da época do Shinaruto, vai Um lembrava do cachorrinho Um lembrava o nome original do Penkel e a Rico A dor que me transformei De nagado para bem Essa é a dor que eu passei A dor que só eu sei A dor que me transformei De nagado para bem Não passei frequência Tem as minhas lágrimas A chuva Eu tiro o outro a minha Mesmo sem ter o usar nenhuma Somente o sofredor Pra entender o som do dor Por isso Busca a paz É que ela venha pela dor Com o piso Por me engançar Em nome da justiça Eu sei o que não adianta O que não adianta É que ela venha pela dor Eu busco a paz também Relator O meu nome é Pen Vamos treinar Tua Jiraya Que também nos adotava Aprendemos a lutar E ele teve Deve que nos deixar Akatsuki Um grupo de honra Lutando pela paz Sem uso da força O povo aprovava E veio reconhecimento No cruzão nos contratou Pois também ficou sabendo Fechamos o morro E caímos de armadilha Pensaram que o poder Era o que a gente queria Consigo ainda sentir A dor daquele dia E também lembrar Das palavras que eu via Bate o seu dedo E então se poderia Ou então eu marco ela Quem vai decidir Destruir os nossos sonhos E nosso destino Que fizeram eu tirar A vida do meu amigo Mas eu adorio você A dor que só você A dor que me faz o meio De Nagato para bem A dor que só você A dor que me faz o meio De Nagato para bem Mas sempre coisa Que as minhas lágrimas O churro Eu tiro o outro A minha briga Nem você tem a força Nenhum Eu sou a mente O sofredor É entender o sofredor Por isso eu busco a paz Que ela venha pela toa Com isso por me cansa Em nome da justiça Que ela venha pela toa Que ela venha pela toa Que ela venha pela toa Eu busco a paz Também pela toa O meu nome é Pei Esse sonho é dedicado A todas as pessoas Que perderam alguém Importante em sua vida Pai, mãe ou amigos Que mesmo assim Fiquem força pra seguir em frente Sonhando em um dia Alcançar a paz Somente o sofredor Pra entender o sofredor Letal-se Tão junto Se você gostou Se inscreve no canal Quando antes do vídeo Eu vou falar paradas assim mal Dá um like e compartilha Pra poder ir nos iguais Você é minha Você é tão junto A história do Nagato É uma das histórias Mais tristes Que eu já vi Acho que em todos os animes O cara sofreu demais Passou por muita coisa ruim E pra completar Mesmo tendo um bom coração Ele sempre continuou Sendo manipulado pelos outros E se transformou ele Num monstro Conhecido como Pain Acho que foi bastante complicado Essa parte do Naruto Foi bem forte mesmo Bastante triste Eu fui lembrando aos poucos Muita coisa Eu não lembrava mais Porque já tem um bom tempo Que eu vi esses episódios do Naruto A letra da música é bem forte A letra da música é bem triste E a vida é assim É complicado É que ele falou no final Que essa música foi dedicada A todo mundo que já passou por um perrengue Que já perdeu alguém importante Todo mundo já passou por isso Agora o problema é que Poucas pessoas conseguem superar isso E conseguem seguir em frente Cara, se por acaso Tenho um de vocês Assim nessa situação Eu vou tentar dar um recadinho aqui Simples, cara Força, bicho Não desiste não Mesmo tendo vários problemas Mesmo parecendo que os problemas Não vão acabar Mesmo parecendo que os problemas Vão sempre aumentar Nunca desista, cara Não tenta apelar pra Pra se cortar Porque eu sei que tem gente que faz isso Não tente Se jogar em bebida Em drogas, cara Isso não vai ajudar Isso só vai piorar a sua situação Você só precisa ter força E coragem, velho Porque é só dar tempo ao tempo E aguentar Porque um dia você vai sair dessa É só não desistir E se entregar pras coisas ruins Porque você um dia vai conseguir sair dessa situação ruim Enfim, galerinha Se você gostou desse vídeo Dá um joinha aí embaixo Se inscreva no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Para ajudar o meu pequeno exército a crescer Quer sugerir algum vídeo para poder assistir? Escreva aí embaixo nos comentários E fala comigo no Twitter Arroba React Brasil Bom, essa foi minha reação ao rap do Nagato Barra Pain Do canal do Taos Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Fui!